Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui é o Pedrão Safoneiro. Hoje mais uma moda pedido aí do pessoal do YouTube, Meninos da Pecuária, tá? Espero muito que vocês gostem, essa música é uma pegada bem bacana de sanfona, tá? Então já deixa aquele like pra nós que você me ajuda muito aqui no canal, ok? Posso contar com você? Ótimo! Então bora pro vídeo! Então começando aqui, Menino da Pecuária, Léo e Rafael. Essa música tá se passando Fá, Sen menor, Ré, Lá, Mi. Depois nós temos um Si menor na música, ok? No comecinho da música, tem algumas frasezinhas que eu vou passar pra vocês também, durante a base, tá? Pra vocês poderem pegar aí. Mas o que acontece? O solo foi gravado com dueto de duas sanfonas. Então eu peguei aqui de uma forma que você possa fazer, né? Ela, só você. Então, pegando a primeira frase aqui, ó. Pegando o Lá com o Fá sustenido. Mantendo o Lá, depois você vai pegar o Dó sustenido. E depois você vai pegar o Lá sozinho. Tá vendo? Depois, voltou o Lá no Fá sustenido de novo, mantendo com o Lá. Lá com o Ré. Depois, Lá, Ré, Fá sustenido arpejando. Então, ó. Mais uma vez. Essa seria a primeira frase. Segunda frase. Ó. Pegou o Si com o Sol sustenido em sexta. O Dó sustenido com o Lá. Ó. Pegou o Lá com o Fá sustenido. E fechou no Si com o Sol sustenido de novo. Terminando a segunda frase. Então. Certo? Então, primeira. Segunda. Repete. 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 Agora, a frase final seguinte, ó. Você vai fazer uma escala cromática aqui, ó. Bem no começo. Pegando, ó. Si. Lá sustenido. Lá. Sostenido. Sol. Fá sustenido. Mi. Ré. Vai pegar o Sol sustenido. O Lá. O Lá sustenido. E o Si. E o Si. Tá? Essa seria a frase final. Depois você faz o... O. 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 Tá? Então, defina bem. Tá vendo? Defina o dedo bem que vai entrar. O. 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 A gente sabe que no cromático, né? Tem a regrezinha que a gente põe. Aqui no caso, eu optei pela digitação mais fácil. Porque o dedo, ó. Já tava em cima, ó. Ó. Ok? Então, o que você vai fazer aqui? Treina bem devagar. Certo? Então, recapitulando as notas. Si. Lá sustenido. Lá. Só sustenido. Sol. Fá sustenido. Mi. Ré. Dó sustenido. Só sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Beleza? Pra acompanhar a música. Aí tem um... Uma chamadinha que ele faz. Você pode fazer aqui, ó. No... Lá. Dó sustenido. Ré. Mi. Ré. Essa frase começou. Dó sustenido. Si. Lá. Í. Voltando. Aí pegou o Ré. Ré. Aí vai pegar o Dó sustenido aqui na ponta. Aí vai entrar em... Só sustenido com Si. Fá sustenido com Lá. Só sustenido com Mi. Pegou o Dó sustenido. E vai entrar no Si menor. Certo? Essa é uma das frases que tem na música lá. Fá sustenido com Lá. O NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Então nessa primeira parte Que tem as trasezinhas Ela entrou no Si menor Ré Lá Mi Aí depois Que começa aquele batidão Faço o termino menor Ré Lá Mi Tá? Então faço o termino menor Ré Lá Mi Faço o termino menor Caso queira fazer o baixo Faço o termino menor Cai pro Ré Lá Mi Caso queira entrar no Si menor Si menor tá aqui Depois do Mi É Tá vendo? Regra o bastino menor Ok? E o baixo acompanha de acordo com o ritmo Então Fala galera Gostaram do vídeo? Gostaram? Então ó Já deixa aquele like Se inscreve Que é importante Ativa o sininho Tá? Tem vídeo aqui no canal Todos os dias De segunda a sexta Beleza? Conta com o seu like E se você gostou do que eu fiz nesse vídeo Das técnicas que eu utilizei Pra tocar essa música Das improvisações que eu utilizei Vem conhecer o meu curso Autosanfono.com Que eu te ensino todas as técnicas Pra você poder Fazer isso que eu fiz No vídeo Tá? E aproveita o nosso cupom Que tá aparecendo aqui Que te dá 20% De redução Olha que legal Aproveita que essa vaga Tô segurando pra você Beleza? Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui